Rapaziada, um videozinho, ae Vilela, dá pra você aparecer na câmera? Que eu tô com preguiça de... Ae, tô filmando O que você tem a dizer sobre essa viagem? Você tá curtindo? Boa pra caralho, tava pensando aqui agora Que a gente tá na Austrália, a gente tá viajando Que a gente tá na Austrália Só tira, só falar uma coisa Tira essa camisinha de lixo que amanhã seu time vai tomar um pau Ah, você tá de sacanagem comigo Pra quem é que manda no Maraca, pô Cala a boca Eu quero dizer que amanhã é dia Que um corinthiano vira palmeirense Porque de tão chato que esse infeliz Flamenguista é, eu vou ser palmeirense amanhã É isso aí, agora se ficar quieto Presta atenção na estrada Agora eu vou prestar atenção na estrada Contra o de mar aqui enquanto a gente... Eu quero aparecer também, oi Mostra você então Agora mostra o mar que é mais bonito que você Não, para Fia essa porra Desse acente aí Carioca no meio do seu cu Nós somos do interior, mano Interior do Brasil É isso aí Porta, porteira, portão É tudo mais Mas aqui tem, entendeu? Aí a gente fala do jeito que quiser Mas a gente visita, irmão Pelo menos nossos pais não são pescadores Pelo menos nossos pais não são pescadores Falei disso, pronto São fazendeiros E nem traficante Fiquei 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 Ei f***ing boiola Ei f***ing bichona Não, eu sou bichona Você é bichona Bichona F***ing bichona O que é seu canto Acrópole Where's your... I can't show my flag Everytime O i Você é brasileiro agora, mano